Olá pessoal, bem-vindos ao Flipabooks e àquilo que vai ser o primeiro book haul de 2018. E por sinal, um book haul muito generoso. Começo por vos mostrar Shadow and Bone e Siege and Storm da Leigh Bardugo. No último book haul do ano eu tinha vos mostrado Rune and Rising, que é o terceiro livro desta trilogia. E só mais tarde recebi então os dois primeiros. É uma série YA de fantasia, uma das séries que apareceu no vídeo das séries que eu queria maratonar nos próximos tempos. E é com muito orgulho que eu vos digo aqui e agora que eu já terminei esta série. Uau! A trilogia Shadow and Bone segue a história da Alina, que trabalha para o primeiro exército neste mundo. Ela e o melhor amigo dela somos órfãos, cresceram juntos, foram para o exército juntos. E no início deste livro eles têm que passar aquilo que se chama The Unsea neste livro. Que é basicamente um mar, entre aspas, de escuridão. Escuridão em todo o lado, em baixo, em cima, à esquerda, à direita. E escuridão povoada por monstros. Este Unsea, devido o oeste do oeste neste mundo, e torna o país bastante fraco por si só. A capital está no oeste e os portos barítimos no oeste. Portanto, estas pessoas têm que fazer a travessia por a escuridão, por entre todos estes monstros, e arriscando a sua vida, para ir de um lado para o outro. E no início, a nossa personagem principal e o melhor amigo dela vão atravessar o Unsea e tudo corre muito mal. E é quando tudo corre muito mal que a nossa personagem principal revela magia que ela tem dentro de si, que ela não sabia que estava lá. Ela pensava que era uma pessoa comum, mas afinal ela é Grisha, porque neste mundo as pessoas que têm magia são os Grisha. Os Grisha fazem parte do segundo exército deste mundo. Primeiro exército, pessoas normais. Segundo exército, pessoas com magia. Eles servem o reino e servem o rei. E temos o chefe dos Grisha, que é o Darkling, uma das personagens mais obscuras e carismáticas destes livros. Quando a personagem principal revela o seu poder ao salvar a vida do seu melhor amigo, é empurrada para esta vida que ela sempre viu de longe, a acontecer aos outros, nunca a ela, não é? Ela vai para o segundo palácio, o palácio ao lado do palácio do rei, onde vai aprender magia e tudo sobre o que é ser Grisha. E ela vai tornar-se a esperança de muita gente neste mundo, porque o poder dela pode erradicar o ante-si para todo o sempre e salvar este mundo. Depois tenho The Hobbit, do J.R.R. Tolkien. E se vocês acompanham o canal com frequência, sabem que eu já estou a ler este livro. Vou a cento e poucas páginas. É já um clássico da literatura e está a ser uma aventura muito divertida. Se bem que eu estou a ler isto devagar, devagarinho, que nem um caracol. Depois temos dois livros que eu comprei para ler para o projeto 101 livros de fantasia e ficção científica. O primeiro é Furies of Calderon, de Jim Butcher. E eu não sei nada sobre este livro, está na lista. E ultimamente ando a seguir mesmo muitos canais que leem maioritariamente fantasia. E este é sem dúvida um dos livros e uma das séries que é normalmente mencionada. Portanto, sem dúvida, estou entusiasmada. A única coisa que eu sei é que Furies está de algum modo relacionado com a magia deste mundo. De resto, veremos. Mas eu não sei muito bem como é que me sinto em relação à edição deste livro. Eu não sei se realmente comprei esta edição mini ou se foi engano. Sinceramente não sei, mas eu não gosto de livros pequeninos. A letra é minúscula, o espaçamento reduzido, as margens quase indesistentes. Não é um género de edição que traz uma leitura confortável ao leitor. Mas de qualquer maneira já o tenho nesta edição, por isso provavelmente vou ler aqui, não é? E o outro livro é Gardens of the Moon, do Steven Erikson. E mais uma vez, what the hell is wrong? Estas edições não estão a entender, isto é minúsculo. Este livro está traduzido em português pela saída de emergência. Eu penso que se chama Jardins da Lua. E eu sinceramente ainda estou a ponderar se vou comprar em português. porque para já a nossa capa é lindíssima. E eu fiquei sinceramente um bocado triste quando recebi esta edição mini. Veremos o que vai acontecer. De qualquer maneira é uma série que eu estou interessada em ler há algum tempo. Bem antes até dos 101 livros de fantasia e ficção científica. Não sei nada sobre ela. Só sei que é gigante. Só sei que deve ser épica e que o Brandon Sanderson recomenda. Por falar em Brandon Sanderson, vamos já despachar os livros dele que eu tenho neste rol. porque um rol no Flipabook sem Sanderson já não é um rol, right? Eu tenho 4 livros de Brandon Sanderson para vos mostrar. São eles. Warbreaker. Esta é possivelmente a minha próxima leitura de Sanderson. Foi um dos primeiros livros do autor e eu não sei nada sobre ele. Só sei que tem que ler. The Red Mathist. Também não sei nada sobre ele. Mas olhem só, esta edição é tão fantástica. Capa dura, por dentro super simples, mas super agradável. E estes dois vão ser sem dúvida as minhas próximas leituras de Sanderson. A seguir temos The Way of King de Brandon Sanderson. Oh meu Deus, eu estou tão feliz, tão, 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 tão feliz de finalmente ter comprado este livro. Vocês já tinham visto o segundo e terceiro livro desta série e eu ainda me faltava o primeiro. E finalmente larguei os cordões à bolsa. Porque sim, este livro foi caro. De qualquer maneira, é Sanderson, é hardcover. É um livro que eu quero imenso e que já estava à procura há muito tempo. E nunca mais chegava o dia em que eu encontrava isto a bom preço e eu perdi a paciência e... Comprei! Este é o primeiro livro de uma série que é esperada a ter 10 livros. O Sanderson vai escrever 5. Que é tipo uma primeira era e depois mais 5. Até o momento temos 3. Este é o primeiro. E vocês sabem que eu estou a morrer para começar a ler estes livros. E eu não acredito que tenham todos na minha estante. É tipo a melhor sensação. Não sei nada sobre a história e não quero saber absolutamente nada sobre a história. Simplesmente quero ler e passar-me com toda a epicness. O último livro de Sanderson neste haul é Arcanum Unbounded. Que é uma coleção de pequenas histórias. Várias histórias que estão relacionadas com vários livros do Sanderson. Eu não sei se vocês sabem isto, mas as várias séries do Sanderson são distintas. Mas também estão interligadas. Cada uma das séries passa-se no seu próprio mundo. No entanto, estes mundos fazem parte do mesmo universo. O universo é esse que o Sanderson dá o nome de Cosmere. O que é que significa estes mundos estarem interligados? Significa que temos pequenas pistas no background. Que estão relacionadas com outros mundos, outras séries do Brandon Sanderson. Temos inclusive uma personagem que é suposto ser comum em todos estes mundos. Eu já conheci essa personagem em Alon Tress. Eu sei que ela já apareceu em Mistborn, mas eu não me lembro. Porque nessa altura eu nem sabia que isto estava a acontecer. Mas o Sanderson diz que no futuro esta parte do Cosmere vai ter muito mais foco e muito mais protagonismo. E aí sim vamos perceber a loucura que está por trás de todo este planeamento dos livros do Sanderson. Oh my god. Não se assustem, não têm que ler a obra inteira de Brandon Sanderson para aproveitarem um livro do autor. Podem simplesmente ler Mistborn ou simplesmente ler Alon Tress. Não precisam ler de tudo. Vão desportar de leituras nem mesmo. No entanto, se vocês lerem efetivamente tudo, vão ainda aproveitar este factor fascinante que o Brandon tem andado aqui a semear ao longo dos seus livros. The Upside of Unrequited, da Becky Albert Talley. Este é um livro que eu li o ano passado e que chegou ao top dos meus livros favoritos de 2017. E eu, quando estava a filmar o vídeo de favoritos, apercebi-me o quanto eu queria ter uma cópia física nas minhas estantes, porque eu na altura li em e-book. E eu gostei imenso, imenso deste livro, principalmente porque me relacionei tanto, mas tanto com a prestagem principal. Foi uma coisa muito estranha. Foi eu estar a ler este livro e sentir-me tímida, porque era tão eu, sentia-me tão identificada que me sentia um pouco exposta, estão a entender? Mas também foi por isso que me marcou. É um contemporâneo cheio, cheio, cheio de diversidade e eu adorei. Depois chegou cá a casa A Terrible Plan, o terceiro volume de Lumberjanes. E eu estava há muito tempo, muito tempo, para adquirir este terceiro volume. Fiquei surpreendida ao folhar este volume, porque a arte não é igual. E eu percebi-me que esta série tem vários ilustradores e cada ilustrador tomou conta de vários issues. O ilustrador destes issues em particular não é o mesmo que dos dois primeiros fundos. Tenho a certeza que vou adorar tal e qual. Como já vos disse várias vezes, as histórias e as aventuras deste grupo de escoteiras, também com muita diversidade, muitas aventuras cheias de supernatural, é muito engraçado de se seguir e eu mal posso esperar para continuar a ler mais e mais de Lumberjanes. A seguir tenho Traitor's Blade, do Sebastian de Castel, um livro que eu comprei por dois motivos. Tenho uma subscritora aqui do canal que estava a ler ou está a ler esta série ou recomendou-me esta série dessas três uma e eu fiquei logo doida nela. E ainda mais, eu já tinha visto este livro e esta série em vários canais que gostam muito de fantasia. Portanto, Today is the Day. Quer dizer, não foi today, mas agora foi a altura. Comprei. A sinopse diz que temos os Great Cups, um grupo que se separa e três dos seus membros passam a trabalhar como guarda-costas de um nobre, nobre esse que não lhes paga o ordenado. No entanto, as coisas podiam ser piores que isso. O nobre para o qual eles trabalham podia, por exemplo, estar morto estendido ali no chão e o verdadeiro assassino estar a plantar pistas e provas que os incriminassem a eles. Mas, oh, esperem, afinal é isso que está a acontecer. Este é o primeiro parágrafo desta sinopse. Pessoas já hilariantes estão muito curiosas para começar. Os próximos quatro e últimos livros deste book haul são aquilo que eu gosto de chamar A Culpa É de Reagan. A Reagan é uma booktuber. O canal dela é o Purose Project. De certeza que muitos de vocês conhecem e eu simplesmente perdi-me agora no final do ano com os vídeos de favoritos e tudo mais. É que cada vez que ela diz, oh my god, this is so good, e ver o entusiasmo dela a ler e a recomendar, epá, não dá, não dá e eu acabei por comprar muitos livros por causa dela. O primeiro foi Poison Study, da Maria V. Snyder. Esta é uma série que a Reagan está agora a ler e simplesmente a Amari não se cala a dizer que é bom, 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 bom. E para além disso já era uma série que eu tinha debaixo do olho há muito tempo, mas nunca tinha realmente chegado àquele momento decisivo de agora vou comprar. A Mariana do Mary Red Hair também está a ler este livro, portanto também foi um fator que pesou aqui na vontade, deixa-me com o bichinho. E também é uma série que eu sempre, sempre fiquei intrigada com a sinopse. A personagem principal é a Yelena, que está condenada à morte e para evitar execução torna-se a provadora de comida do rei. Isto significa que ela não morre imediatamente, como é óbvio, mas que vai arriscar a vida todo o santo dia ao provar a comida para ver se há lá veneno. Acho uma ótima premissa para uma série bem interessante e eu mal posso esperar para começar. A seguir, The Black Prize and the Brand Quicks. E esta, a Reagan está a ler e não só muitos dos canais que eu agora estou a seguir, leem e adoram esta série. E lá vai a Filipa ler, comprar mais uma série. Desta aqui sei pouco ou quase nada, sei que o sistema de magia se baseia em cores e que quanto mais cores consegues controlar, mais poderoso é e penso que a nossa personagem principal consegue controlar todas estas cores. Sem dúvida que é um sistema de magia que eu não vi em mais lado nenhum e estou curiosa para aprender como funciona e como tudo decorre aqui neste mundo. The Painted Man, do Peter V. Brett. Este é um daqueles livros que eu me lembro de ver nas livrarias desde sempre. Eles estão publicados em português, o primeiro e o segundo pelo menos, e sempre olho com eles com alguma vontade, mas não com vontade suficiente para definitivamente comprar e ler. Mas mais uma vez, a Reagan diz maravilhas. Eu sei que a Sarah do Sarah and My World também leu o primeiro e o segundo, acho eu e custou muito, por isso, por que não, é só mais uma série para começar. E desta aqui eu não sei mesmo nada, mas as opiniões são fabulosas. E chegamos ao último livro que a Reagan me fez comprar, The Girl, A Fire and Thorns, de Ray Carson. Desta aqui não sei mesmo, 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 mesmo nada, mas mais uma vez a Reagan não se cala a dizer que a série é muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. O que é que eu posso fazer na minha vida? Nada. Só comprar. Foi então esse o meu haul de janeiro, bastante generoso. Espero que tenham gostado de conhecer todos os novos títulos que fazem agora parte da minha estante. Estou muito contente pela direção que tanto as minhas leituras como as minhas compras estão a tomar. Fantasia. Eu ia dizer até ao próximo book haul, mas não, é mesmo é até ao próximo vídeo, pessoal. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho